Música 29 de abril, Santa Catarina de Siena Nasceu em 1347, como diz o seu nome, de Siena, nesta cidade, na Itália Bom, os tempos são distantes, né? 700 anos nos separam Hoje é muito difícil encontrar casais com mais de dois filhos, né? Alguns com filho único É difícil, vocês padres falam, mas sabem, vocês não têm É fácil vocês falarem, que seria bom ter algum filho a mais O Papa vem dizendo isso Mas, claro, tem situações e situações Mas a família da Catarina já tinha 24 irmãos Um exército, 24 filhos e filhas desta casa, desta família O Frei Darcy Vazata, que era pároco de Veranópolis, tem 17 ou 19 irmãos Eu brincava com ele dizendo, você deve ter uma memória grande Porque para lembrar os nomes de todos Bom, mas então nasceu a 25ª 25ª Chegou a Santa Com 12 anos ela decidiu, não, não quero casar Queriam dar ela em casamento E ela se fez terciária dominicana Não é monja, não é freira, é uma leiga Mas tem uma espécie de hábito terciário E viveu a espiritualidade de São Domingos Um pequeno quarto Nesse quarto ela rezava muito Ela rezava muito E atenção Vão lá conversar com elas Professores, doutores, mestres Donas de casa Reis, príncipes Falava aos presos Isso que ela não estudou Não estudou E é doutora da igreja Que é doutora da igreja Não é quem tem um título acadêmico É quem tem uma doutrina espiritual Teológica profunda Destacada e ortodoxa Ou seja, correta De acordo com aquilo que a igreja ensina Então esta mulher Que pouco tinha estudado É doutora da igreja Porque ela tinha essa sabedoria Mas não era uma mulher assim Que rezava Meditava E tinha sabedoria E com voz mansa Suave Doce Quase sublinha Ao contrário Voz forte E firme Chegou a dizer coisas bem sérias A quem? A papas Chegou a homens Chegou a dizer coisas bem sérias A papas A homens De poder Que bom A força do evangelho Permite isto Em 1947 O Papa Pio XII A declarou Junto com São Francisco de Assis Padroeira da Itália Há uma curiosidade Essas pessoas Entre famosos E povo em geral Que iam conversar com ela Depois se faziam Uma espécie de discípulos Se encantavam Com a palavra dela Foram apelidados De catarinados Catarinati Catarinados Bom, bom Mais uma riqueza Hoje Com Santa Catarina De Siena O tesouro da igreja É muito grande Temos muitos pecados E contradições Mas o tesouro É muito grande Amém Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri e Móveis Automóveis e Chaves Fone 3242 1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 5499613 7937 Arbin Ar-condicionado E refrigeração Fone 5499619 9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos Presentes Livros E material escolar Inger Energia e Engenharia Fone 5499710 3365 Sítio Luz da Esperança Fone 54996735298 549619 549619 549619